Bom dia, queridos irmãos, amados amigos, você que está assistindo a nossa escola bíblica. Hoje daremos continuidade ao avanço da igreja. Hoje estaremos junto com Paulo fazendo a segunda viagem missionária. O texto bíblico de base é Atos capítulo 15, dos versos 36 até o capítulo 18, verso 22. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado Deus por mais essa oportunidade. Que temos, ó Pai, de ler, estudar e meditar na Tua Palavra. Que possamos ter conhecimento vindo do Senhor, discernimento vindo do Senhor, para melhor executar aquilo que tens preparado para nós. Pai, guarda cada um de nós, ó Pai. Enche o nosso coração com a Tua presença. Que a Tua paz seja abundante nos nossos corações. Pedimos isso crendo no nome santo, digno e poderoso de Jesus. Amém. Então, como eu disse, hoje nós vamos seguir juntos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O início da segunda viagem missionária é de Paulo e Silas que iniciaram essa viagem com a finalidade de visitar as cidades onde Paulo já havia pregado. Dessa vez fizeram um trajeto maior, porque foram por terra. Na primeira, Paulo saiu e foi para Chipre, pelo Pormar. Agora, ele contorna ali a Antioquia, vai para Silícia, né? E ele contorna essa por terra, né? E ele segue por um desfiladeiro em meio às montanhas Tauros, né? Que ligava a cidade de Derbe, Listra e Cônio. Era uma estrada romana, isso a Noroeste. Aí o Espírito Santo lhe instruiu a não irem à Ásia. Por razão, dirigiram-se à Bitínia, no norte, lá no norte, e novamente o Espírito Santo lhe disse não. Então, passaram para a parte ocidental. Passaram por Mísia, a fim de chegarem à cidade portuária de Troade. O debate, né, de Paulo com Barnabé, eles discordaram porque Barnabé queria levar junto o João Marcos, né? Levar Marcos. Mas Paulo resistiu, né, e falou que não, iria querer que fosse Marcos, porque ele havia deixado eles anteriormente. Se quiserem, podem conferir lá no capítulo 13, verso 13, né? Essa divergência de opinião levou, então, os dois grandes pregadores a formarem dois grupos e a empreenderem mais esforços missionários. Ao invés de um grupo, havia dois. Mas, mais tarde, Marcos foi muito útil a Paulo, né, quando nós podemos ver isso em Colossenses 4, 10, que Marcos foi útil no ministério de Paulo. Deus trabalha sempre através dos conflitos e discordâncias. Os cristãos nem sempre concordam em tudo, mas os problemas podem ser resolvidos quando aceitamos as diferenças e pedimos e permitimos que Deus faça a sua vontade. A segunda viagem de Paulo, tendo Silas como companheiro, começou aproximadamente três anos após o final da primeira viagem. Os dois visitaram a maioria das cidades visitadas na primeira viagem, além de outras. E essa segunda viagem preparou o Alicerce para a igreja da Grécia. Silas havia sido enviado pelo Conselho de Jerusalém para levar a carta com a decisão para a igreja de Antioquia. Então, Paulo, que trabalhava na igreja de Antioquia, escolheu Silas, que era da igreja de Jerusalém, para acompanhá-lo nessa segunda viagem por muitas cidades, a fim de divulgarem as boas novas. Timóteo foi o primeiro, como vimos lá no capítulo 16, verso 1. Timóteo foi o primeiro da segunda geração de cristãos a ser mencionado no Novo Testamento. Sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd eram cristãs fiéis e influenciaram no relacionamento de Tiago ao Senhor. Nunca menospreze o efeito de ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Esse é o exemplo de Eunice e Lloyd, que ensinaram a Tiago e ele aceita os conselhos da mãe e da avó e segue os caminhos do Senhor. Timóteo e sua mãe Eunice eram de listra. É provável que ela tenha ouvido a pregação de Paulo, quando o apóstolo esteve lá na primeira viagem missionária. Timóteo era filho de mãe judia e pai judeu. Pai grego. Mãe judia e pai grego. Por isso, Paulo pediu que Timóteo fosse circuncidado, a fim de evitar uma possível rejeição por parte dos cristãos judeus. Timóteo não era obrigado a ser circuncidado. Segundo o concílio de Jerusalém, que havia determinado, deliberado, que não era necessário que fosse circuncidado. Mas, voluntariamente, ele aceitou o concílio de Paulo, para superar uma possível barreira em seu testemunho a favor de Cristo. Às vezes, nós precisamos ir além dos nossos deveres em benefício do reino de Deus. E aí, lá no verso 16 do capítulo 16, nós vemos que, passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não sabemos como o Espírito Santo falou a Paulo e a seus companheiros que não deveriam ir para a Ásia. Pode ter sido por intermédio de um profeta, uma visão, uma convicção interior, ou alguma circunstância qualquer. Conhecer a vontade de Deus não significa que devemos ouvir literalmente a sua voz. Ele nos orienta de várias maneiras. Então, quando você for buscar a vontade do Senhor, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, tenha certeza de que seu plano está em harmonia com a palavra dEle. Segundo, confira as suas motivações, A fim de verificar se você não está fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus. E ore para Ele abrir e fechar as portas, como lhe convém. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Por duas vezes ele fechou a porta para Paulo. Por isso, o apóstolo reconsiderou que direção deveria ir para divulgar as boas novas. Então, ele teve uma visão. No verso 9, nós podemos ver isso. Paulo recebeu uma direção definida e, com toda a obediência, viajou com seus companheiros para a Macedônia. O Espírito Santo nos dirige aos lugares corretos, mas também nos desvia dos errados. Ao buscarmos a vontade de Deus, é importante saber o que Ele deseja que façamos e para onde quer que sigamos. É igualmente importante saber o que Deus não quer que façamos e para onde Ele não quer que sigamos. Isso é muito importante no nosso relacionamento com o Senhor. E a partir do verso 10, nós vemos que... Podemos ler aqui no verso 10 o seguinte. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Quando ele diz procuramos, usa o pronome nós, que indica que Lucas, o autor do evangelho, do próprio nome, e autor dessa viagem, que escreveu essa viagem, junto com Paulo e com Silas, Lucas foi uma testemunha ocular da maioria dos acontecimentos, para onde quer que fosse acontecendo, Lucas estava lá para testemunhar. E ele foi fiel, testemunha ocular da maioria dos acontecimentos relatados a partir desse versículo. E aí eles chegam a Filipos. Filipos era uma importante cidade da Macedônia, que é uma região, hoje, atualmente, a região norte da Grécia. Paulo fundou ali uma igreja durante a sua primeira visita à cidade, no ano de 50, 51, depois de Cristo. Mais tarde, ele escreveu aos filipenses, escreveu duas cartas aos filipenses. E a epístola era pessoal. Paulo tinha um amor profundo e amizade por aqueles cristãos lá, por aqueles cristãos que nela lá viviam. Nela, o apóstolo agradeceu por algumas coisas, pela oferta que eles tinham enviado. Avisou sobre uma possível visita que Timóteo e Epafrodito fariam. Exaltou a igreja local a resolver qualquer problema de desunião e encorajou os cristãos a não cederem à perseguição. No verso 13, nós vemos o seguinte. No verso 13, diz o seguinte. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio. Olha só que interessante. Nos arcos do lado de fora da cidade, na circulação da cidade de Filipe, havia uma proibição por escrito sobre pregar uma religião que não era reconhecida pela cidade. Por isso, as reuniões de oração, elas ocorreram fora da cidade, perto, ao lado do rio. Depois de seguir a liderança do Espírito Santo rumo a Macedônia, Paulo fez seu primeiro contato evangelístico com um pequeno grupo de mulheres. Ele nunca permitiu que barreiras sociais ou culturais impedissem de anunciar as boas novas. Ele chegou para aquelas mulheres e Lídia, que era uma comerciante, influente, creu em Jesus. Abriu o caminho para o ministério de Paulo naquela região. Deus frequentemente trabalha por intermédio de pessoas, mulheres, desde o início da igreja. Nós podemos ver aí o exemplo de Lídia. Lídia era uma comerciante de tecidos de púrpura, provavelmente rica, pois tais tecidos eram caros, frequentemente eram usados por sinal de nobreza, sinal de realeza. Então, provavelmente, Lídia era rica, tinha uma influência naquela região. E aí Lucas destacou a história de três indivíduos que se tornaram cristãos por influência do ministério dele em Filipe. Lídia, a influente comerciante, que está no verso 14, a escrava possessa por demônios, que estão nos versos de 16 a 18, e um carcereiro, que está nos versos de 27 a 30. E as boas novas alcançaram todas as classes sociais, da mesma maneira como ocorre hoje. A habilidade de adivinhar daquela moça, que nós vimos aí, nós lemos nos capítulos de 16 a 18, vinha dos espíritos malignos que a possuíam. A adivinhação era uma prática comum nas culturas gregas, grega e romana. Havia muitos métodos para que as pessoas pudessem predizer, tentar predizer o futuro, interpretar fenômenos naturais e até comunicar com os mortos. A jovem escrava estava possessa por um espírito maligno. Ela enriquecia os seus senhores com tais adivinhações, com tais práticas lá. E aí, interpretando os sinais, lendo a sorte das pessoas, e eles exploravam a infeliz moça, na condição de jovem para obter lucros pessoais. E assim que Paulo deu um basta naquilo ali, o que o Paulo queria, na verdade, embora a informação procedendo de um demônio, pois o apóstolo sentiu que o que ela falava, que Paulo dizia, que era verdade, embora procedesse de demônios. Por que o apóstolo se sentiu incomodado por um espírito maligno anunciar a verdade a seu respeito? Se Paulo aceitasse o testemunho do demônio, estaria ligando a pregação das boas novas a atividades relacionadas aos demônios. Isso traria grande prejuízo à mensagem a respeito de Cristo, porque a luz e as trevas não se misturam. E aí aconteceu que quando aqueles senhores dela começaram a ter problemas de prejuízo, eles fizeram tumulto, e aconteceu que Paulo foi preso. Paulo e Silas foram despidos, chicoteados e presos em um cárcere da mais alta segurança. Apesar dessa deplorável situação, deplorável situação, eles louvavam a Deus. Eles cantavam, eles oravam durante essa provação e os outros prisioneiros ouviam. Não importa qual seja a nossa situação, devemos sempre louvar a Deus. Os outros podem ouvir e servir a Cristo por meio do nosso exemplo. Então, não percamos a oportunidade quando ela surgir. Não importa qual seja a dificuldade. Louvemos a Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Outras pessoas, ouvindo, sentindo, podem aceitar Jesus. E os troncos aqui descritos eram duas tábuas unidas com braçadeiras de ferro, com orifícios do tamanho do suficiente para os tornozelos e os punhos. Entendeu? Então, as pernas do prisioneiro eram colocadas nos orifícios da tábua, de forma que a tábua superior encaixava nela e era presa. Paulo e Silas que não cometeram crime algum e eram homens pacíficos foram presos ao tronco projetado para prender os prisioneiros mais perigosos. E aí, então, por volta da meia-noite, quando ele estava louvando, aconteceu o seguinte, veio, sobreveio um terremoto que abalou as estruturas daquele cárcere e aqueles grilhões foram rompidos, foram abertos, só que ninguém fugiu. O carcereiro responsável não sabia disso. O que ele faz? Você vê que no verso 27, que ele diz o seguinte, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e queria matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. mas Paulo gritou em grande voz dizendo, não te faças de mal, verso 28, que estamos todos aqui. E aí, ele pedindo uma luz, saltou para dentro todo o trêmulo e prostrou-se ante Paulo e Silas e foi tirando eles para fora. E aí, ele faz a grande pergunta, senhores, o que é necessário para que faça para eu me salvar? isso no verso 30. E aí, Paulo responde com grande voz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A reputação de Paulo e Silas em Filipos era bem conhecida. Então, quando o carcereiro percebeu sua condição de necessidade, gritou, arriscou tudo para encontrar a salvação, e aí, Paulo diz no verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando reconhecemos Jesus como salvador, como Senhor, confiamos nele toda a nossa vida, a salvação nos é assegurada, com certeza. E aí, a partir do verso 31, né, do 31 até o 34, Paulo e Silas consideravam a família com muita seriedade. por essa razão, a oferta da salvação foi feita a todo o lar do carcereiro, né, aos servos e toda a sua família. Então, isso é muito importante, esse versículo muito me marca desde a minha juventude. crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No verso 37, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo homens romanos nos lançaram na prisão e agora, encobertamente nos lançam fora, não será assim, mas vejam eles mesmos, venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Então, Paulo, ele se recusou a ter a liberdade para fugir. Ele quis ensinar uma lição aos oficiais da cidade de Filipos, a fim de proteger os outros cristãos do tratamento que ele, Silas, receberam. A cidadania romana incluía certos privilégios. Paulo era romano. As autoridades de Filipe foram alarmadas porque era ilegal açoitar um cidadão romano. Além disso, todo cidadão tinha direito a um julgamento justo, o que Paulo e Silas não receberam. O que foi feito com eles foi injusto. E aí, Paulo passa adiante, vai para, saindo da prisão, eles encontram na casa de Lídia, eles se encontram lá, e vendo os irmãos, os confortam e os despedem e depois eles partiram. E aí, Paulo vai para Tessalônica. E chegando em Tessalônica, Tessalônica era uma cidade das mais ricas e influentes da Macedônia. Foi a primeira visitada por Paulo. Lá, os seus ensinamentos atraíram um grande grupo de cidadãos socialmente proeminentes. A igreja que o apóstolo fundou cresceu depressa. E aí, criou alguns ciúmes, alguns problemas lá. E aí, causou um grande problema e Paulo foi forçado a sair de Tessalônica, devido a um tumulto. Podemos ver isso no capítulo 17, 5, 6, 10. Depois, Paulo enviou Timóteo de volta àquela cidade. Eles saíram, depois mandou Timóteo voltar para aquela cidade para verificar como estavam os cristãos. Então, Paulo escreveu duas cartas aos que estavam em Tessalônica, encorajando-os a permanecerem fiéis e a recusarem a ouvir falsos mestres que tentavam refutar suas convicções cristãs. E aí, nós vemos que Paulo foi a uma sinagoga. Uma sinagoga era composta por um grupo de judeus que se unia para o ensino e oração. E era comum Paulo pregar nas sinagogas quando os judeus permitiam. Frequentemente, aqueles que não eram judeus iam aos cultos das sinagogas e ouviam a pregação de Paulo para obter informações sobre o crescimento, aquela palavra que Paulo pregava. E quando Paulo pregava na sinagoga, sabiamente começava o seu discurso comentando os textos do Antigo Testamento e explicando. E aí, ele explicava como o Messias cumpriu a lei e as profecias e aí Paulo partia do conhecido deles para o desconhecido. E essa é uma boa estratégia para nós. Quando testemunhamos sobre Cristo, devemos começar pelo ponto que as pessoas entendem, afirmando a verdade que elas já conhecem. Então, podemos apresentar Cristo que é a verdade total. os líderes judeus não refutavam a teologia de Paulo e Silas, mas tinham inveja da popularidade desses pregadores itinerantes. E as revoltas que causavam eram motivadas pelo ciúme que tinham dos apóstolos, não por pureza doutrinária. Não sabemos muito sobre Jason. Olha, no verso 6 diz assim, porém, não os achando trouxeram Jason. Eles foram procurar e procurar juntar o povo e não achando ele trouxeram Jason e alguns irmãos da presença dos maestrados da cidade. Não sabemos muito bem sobre Jason, a não ser que foi o anfitrião e o patrocinador de Paulo e Silas em Tessalônica. Por isso, Jason sofreu o impacto de todos os problemas. Ele pagou por Paulo e ele deu como garantia os seus bens e a sua própria vida. Ele foi muito importante para esse avivamento do povo lá. Deus sempre quer nos usar. Vidas serão transformadas por causa da nossa coragem e a nossa fidelidade a Deus. E aí, no verso 7, nós vemos o seguinte, os quais Jason escolheu, todos esses procedem contra o decreto de César, dizendo que há um outro rei, Jesus. Os líderes para Paulo e Silas, que seriam ouvidas pelo governo da cidade. Os romanos não se importavam com as discordâncias teológicas entre os judeus e esses pregadores cristãos. Porém, a traição política era uma ofensa séria no Império Romano. Embora Paulo e Silas defendesse a rebelião contra, não defendesse a rebelião contra a lei romana, a lealdade deles a outro rei levantava suspeitas. Só que ele estava falando do rei Jesus, não do rei terreno. Jason, como eu disse anteriormente, pagou a fiança de Paulo e Silas, pagou em dinheiro pela liberdade deles. E ao fazê-lo prometeu que o tumulto cessaria, ou então a sua propriedade, possivelmente a sua própria vida, seriam tiradas. Aí você vê como você avalia os sermões e os ensinamentos que recebe. Você faz como Jason? Você acredita e se responsabiliza? As pessoas em Beré conferiam nas escrituras a mensagem que ouvi. Sempre compara o que você ouve com o que está escrito na Bíblia. O pregador ou professor que transmite a verdadeira mensagem de Deus nunca cairá em contradições com o que a palavra de Deus diz. E aí, seguinte, Paulo vai, sai daqui da cidade de Tessalônica e vai para Atenas. No verso 15, começa a dizer assim, que Paulo, acompanhado por Paulo, os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Atenas com seus magníficos edifícios e muitos deuses era o centro da arte, da filosofia, da educação grega. Os filósofos e os homens cultos estavam sempre prontos para ouvir algo novo. Por isso, convidaram Paulo para falar-lhes no Areópago, que era o conselho de sábios e literatos. como podemos ver isso no capítulo dos versos 17, 18 e 19. Os epicureus e os estoicos eram os filósofos em voga na cultura grega. Os epicureus acreditavam que a felicidade ou o prazer era a principal meta da vida. Já os estoicos, ao contrário, colocavam o pensamento acima dos sentimentos e tentavam viver em harmonia com a natureza e com a razão, suprindo sempre seu desejo de prazer. Eles eram muito disciplinados. Certa vez, o Areópago se reuniu em uma colina baixa de Atenas, próximo lá à Acrópole. Enquanto Paulo falava sobre o verdadeiro Deus, seu público podia olhar para a cidade e ver os vários ídolos apresentados que representavam os deuses que os apóstolos sabiam serem desprezíveis. Paulo estava bem preparado para falar a este grupo. Ele tinha vindo de Tarso, um centro educacional, e tinha treinamento e conhecimento para apresentar as suas convicções de forma clara e persuasiva. Paulo tinha sido ensinado pelo maior rabino da época, Gamaliel. O apóstolo passou muito tempo estudando o Pentateuco, estudando a sua vida, raciocinando a respeito das escrituras. Então, Paulo estava preparado para falar. E o modo de Paulo dirigir-se às pessoas é um bom exemplo de como comunicar as boas novas. Ele não começou citando a história judaica, como normalmente fazia. Por isso, não teria sentido nenhum para um público grego. Então, ele preparou uma argumentação favorável ao verdadeiro Deus. Falou de coisas que os gregos entendiam, compreendiam, mencionou as superstições gregas, o altar ao Deus desconhecido e até versos de um poeta helenista. Está no verso 17 e 18. Vamos ver o que fala lá? 17 e 18. E quando Paulo desesperava em atembro, seus espíritos comoviam a si mesmo vendo a cidade tão entregue de idolatria. De sorte que disputavam na Senegal com os judeus e religiosos todos os dias na praça quando se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles. Uns diziam, quer dizer desse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. Então, Paulo estava preparado para encontrar esses estudantes, estudiosos, esses filósofos, esses literatos. e ele tinha uma base da cultura grega para enfatizar o verdadeiro Deus. Finalmente, direcionou a sua mensagem à pessoa de Cristo, focando na ressurreição. Ao testemunhar os outros, você pode usar o tipo de Paulo. Por exemplo, estabeleça a concordância entre... e então direcione as pessoas a uma conclusão que vai levar até Jesus Cristo. Use da sua experiência, do seu local de que você está convivendo, para levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Os atenienses construíram um altar ao Deus desconhecido, por medo de esquecer de algum ídolo e perder as bênçãos por receber castigos. O começo do discurso de Paulo dos atenienses foi sobre esse Deus desconhecido, justamente sobre esse Deus desconhecido. Paulo apenas usou a inscrição sobre o altar como ponto de partida para falar-lhes a respeito do verdadeiro Deus. Paulo ensinou aqueles homens cultos de Atenas a respeito do único Deus verdadeiro. Embora eles fossem geralmente muito religiosos, não conheciam a Deus. Hoje, nós temos uma sociedade cristã, mas para a maioria das pessoas, Deus ainda é desconhecido. Precisamos proclamar quem Ele é e tornar claro o que Ele fez por todo o mundo por intermédio do Seu Filho Jesus. Não podemos presumir que as pessoas religiosas ao nosso redor conheçam verdadeiramente a Jesus ou entendam a importância da fé nele. Deus pode ser reconhecido por sua criação. Ele está próximo de todos nós, mas não está aprisionado na sua criação. Ele é transcendente. Deus é o Criador, não a criação. Isso significa que Ele é soberano e está no comando, ao mesmo tempo, está próximo e é pessoal. Deixe o Criador do Universo governar a sua vida. Paulo não deixou a sua mensagem inacabada. Confrontou seus ouvintes com a ressurreição de Jesus e explicou o significado dela para a humanidade, sua vida eterna ou castigo eterno. Os gregos não tinham conceito sobre o juízo divino. A maioria deles preferia adorar muitos deuses ao invés de um único e o conceito da ressurreição era inacreditável e ofensivo para os gregos. Porém, Paulo não reteve a verdade a despeito do que pudesse vir a pensar. Ele frequentemente mudava sua abordagem de acordo com seu público, mas nunca mudou o conteúdo da sua mensagem. O discurso de Paulo provocou reações diversas. Alguns riram, outros quiseram mais informações, outros ainda creram. Nele, não hesite em falar às pessoas a respeito de Cristo por temer que alguém não creia. Não espere uma resposta unanimemente positiva ao seu testemunho, mesmo que poucos creiam, o esforço terá valido a pena. Corinto era o centro político e comercial da Grécia. Nessa época superou Atenas em importância. Tinha uma reputação de grande perversidade e imoralidade. Um tempo para Afrodite, a deusa do amor e da guerra, fora construído em uma grande colina atrás da cidade. na religião popular grega, as pessoas adoravam a deusa, dando dinheiro para o templo e praticando atos sexuais com mulheres e homens, coisa terrível, e se prostituíam no templo. Por isso, Paulo considerou Corinto um desafio a uma grande oportunidade ministerial. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Coríntios. Parte dessas cartas tratavam dos problemas de imoralidade. As cartas de primeiro e segundo a Coríntios. Então, Paulo pregava e tentava dissuadir os cristãos que não aderissem à imoralidade, à perversidade, à sexualidade. E aí, a gente vê no 18 verso 2, a partir do verso 2, que ele achou um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto, que havia pouco, tinha vida da Itália. Então, a gente tem sentido, todo menino judeu, ele aprendia um ofício e tentava ganhar a vida com ele. Paulo e Áquila haviam sido treinados para fabricar tendas, cortando e costurando os tecidos de lã e tecido, lã de cabra usada na confecção delas. Às vezes, essas tendas foram por Áquila para o exército romano, para proteger os soldados romanos. Era usada para alojar os soldados, sendo assim, podem ter sido vendidas para o exército romano, sim, eles eram profissionais liberais. Como um profissional liberal, Paulo poderia ir aonde Deus o levasse, pois teria sustento garantido. A expressão fabricante de tendas também costumava ser utilizada naquela época quem trabalhava um couro. Paulo disse aos judeus que havia feito tudo o que podia por eles, no verso 6, capítulo 18, verso 6, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse, o vosso sangue seja a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo disse aos judeus que havia feito de tudo que podia por eles, mas por terem rejeitado de Jesus como seu Messias, ele se voltaria para os gentios que lhe eram mais receptivos. Em uma visão, certo, Cristo disse a Paulo que havia um povo numeroso em Corinto que pertencia a ele. Às vezes sentimos, nos sentimos isolados, sós, especialmente quando vemos maldade ao nosso redor e somos perseguidos por nossa fé, porém, existem outros cristãos que estão próximos de nós, em algum bairro, na nossa comunidade, e eles também seguem a Cristo, então, vamos pedir a Deus que nos conduza a eles, conduza para que nos alinhemos a eles. em Corinto tornaram-se cristãos, aí tem várias citações em Romanos, em Romanos 10, Romanos 16, Romanos 6, Romanos Coríntios, que fala das pessoas que se tornaram cristãos lá em Corinto. Febe, Tércio, Erasto, Quarto, Cloé, Gaio, Estefanas e sua casa, Fortunato e Acaio. Todas essas pessoas são citadas em textos de Paulo. Esses cristãos se tornaram cristãos lá em Corinto. Durante o período de um ano e meio em que Paulo viveu na perversa Corinto, ele estabeleceu uma igreja e escreveu duas cartas aos cristãos que estavam em Tessalônica. Ele estava em Corinto e escreveu aos que estavam em Tessalônica. Embora Paulo tivesse ficado pouco tempo em Tessalônica, ele elogiou os crentes em Jesus daquela cidade por sua atitude amorosa, sua firme fé e perseverança. É inspirada pela esperança em Jesus. Enquanto encorajavam os corintios a afastarem da imoralidade, Paulo tratou de temas como a salvação, o sofrimento e a segunda vinda de Jesus Cristo. Paulo disse-lhes que se continuassem a trabalhar arduamente enquanto aguardavam a volta de Cristo. Então, isso é para nós também, não somente para aquele povo de Corinto, nós devemos continuar trabalhando arduamente até a volta de Cristo. aí tem um proconso da Caio, chamado Galho, e Galho se tornou cônsul em 55 depois de Cristo. E Paulo foi acusado de promover uma religião não aprovada pela lei romana. Esta acusação foi valorizada como traição, mas Paulo não encorajou a obediência a um rei humano, rival de César, mas falou do reino de Cristo, ele nem falou contra o Império Romano, Paulo falou sobre o eterno reino de Jesus Cristo, só que eles mudaram o conceito e tentaram incriminar Paulo dizendo que ele estava falando de outro Deus, de outra monarca, enfim. E aí houve lá no tribunal que foi levado para levar o Paulo ao tribunal e diziam esse homem persuade os homens a servir a Deus contra a lei e querendo Paulo abrir a boca de cigalho aos judeus se houvesse ó judeus algum agravo ou crime enorme com razão vos sofreria no verso 14 mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que há entre vós vê de vós mesmo porque não quero ser juído a essa coisa então o proconsum ele passou a bola para os para os judeus né Flória isso é problema de vocês e eu não quero julgar isso aí e essa foi uma decisão importante uma decisão judicial importante para a expansão das boas novas no império romano o judaísmo era uma religião reconhecida pela lei romana uma vez que o cristianismo era visto por Roma como uma seita do judaísmo o tribuno romano se recusou a ouvir acusações contra os cristãos caso Paulo tivesse declarado fazer parte de uma nova religião aí sim poderia facilmente ser conterado como fora da lei pelo governo mas quando os judeus acusaram persuadir as pessoas a servir a Deus contra a lei Galho tomou a palavra e disse que não compreendia a terminologia e os detalhes teológicos que motivaram a desavença entre cristãos e judeus então eles que resolvessem a questão e não o importunasse mais e aí a gente vê essa turba que aconteceu que houve uma turba lá e feriu diante do tribunal que aconteceu lá diante do tribunal fosse formada por gregos que reprovavam os judeus por estarem tumultos ou por alguns judeus indignados por Sóstenes ter perdido o controle da situação deixando a sinagoga pior do que antes e aí em primeira corinthians a menção a um homem chamado Sóstenes companheiro de Paulo muitos acreditam que se trata da mesma pessoa aqui mencionada que posteriormente se converteu ao cristianismo então o ato de raspar a cabeça como nós vemos no verso 18 e Paulo ficando ainda ali muitos dias despediu-se dos irmãos e dali navegou para Síria e com ele Priscilio e Áquila tendo raspado a cabeça em Sencré porque tinha um voto esse ato de raspar a cabeça e oferecer seu cabelo como sacrifício foi um voto incomum de Paulo visto que era um homem separado por Deus e aí no verso 22 despediu dele dizendo querendo Deus outra vez voltarei a voz e partiu de Éfeso então esse versículo 22 encerra a viagem missionária segunda viagem missionária de Paulo e marca o início da terceira viagem que já estava preparada para acontecer que Deus possa complementar no coração de cada um que ouviu essa palavra segundo a vontade dele eu me coloquei à disposição do Senhor para trazer esta lição que Deus possa complementar no coração de cada um abençoar dando a paz de Cristo na vida de cada um que tenhamos um domingo abençoado uma vida ricamente abençoada pela presença do Cristo de Jesus Cristo que é o nosso Senhor e Salvador eu agradeço a Deus todos os dias por me manter fiel a ele e agradeço pela igreja de Cristo aqui na terra obrigado amém e tenha um dia abençoado